E aí gente, a gente fazendo um gameplay de Ferrari Virtual Racer, essa câmera meio que tosca né, e eu não sei como trocar caramba, eu tô lambendo a traseira da Ferrari aqui, nossa essa câmera é uma das piores que eu já joguei. Aqui eu vou tentar passar na primeira, na retona mesmo, que eu sou foda, mas não vai dar pra passar na retona, vou ter que frear, e eu acho que eu passei na retona, passei, opa, sou bom demais, Ferrari Virtual Racer, nome desse jogo pessoal, Ferrari Virtual Racer você baixa em qualquer site, Softonic, baixa aqui, esse daqui é o que tem uma fase e três carros, O jogo completo mesmo, você baixa só no The Pirate Bay, The Pirate Bay é T-H-E, Pirate né, Pirata, e Bay, que é B-A-Y, esse site é incrível, você coloca qualquer coisa que você acha, só que demora uma década pra se baixar, porque é pelo Torrent, né, ali incrivelmente incrível esse jogo, Essa câmera é horrível, tô aqui fazendo mais drift que correndo, atropelei uma plaqueta, o carro aqui inimigo tá chegando, tô a 180 por hora, agora vou ter que fazer uma curva, Esse jogo é muito legal, mas é legal, seria mais legal se ele fosse online, porque, tipo assim, Singer Player não tem muita graça esse jogo, se fosse multiplayer, nossa, esse jogo seria um sucesso, Caramba, o circuito, ó, olha as coisas, tá, é muito bom esse jogo, é muito bom, e eu recomendo esse jogo por causa do motor, eu deixo aqui agora sem volume, sem muito volume, é por causa que, tá, sem motor, as coisas aqui, né, pra não fazer muito barulho, pra vocês poderem ouvir minha voz, O motor é 10, nota 10, o motor, do volume aqui, agora gracinha, agora eu já ganhei mesmo essa bagaça, ih, ferrou, ferrou, meu irmão, que isso, eu dei um drift, quase que o cara me passa, E meu carro, não, não quebrou não, só, ó, eu acho que perdi ali, aí ganhei, cheguei no lugar certo, e falou, pessoal, porque esse jogo é muito nota 10, e eu recomendo, falou aí,